Música Há poucos dias da abertura dos portões da maior feira de equipamentos para construção e mineração da América Latina é o presidente da Sobratema quem comemora e confirma os números. Esse é disparado o maior evento existente do setor de infraestrutura da América Latina. São 85 mil metros na área do pavilhão, são 52 mil metros de área comercializada e mais, com fila de espera. Desde novembro estamos com a área toda comercializada, não tem espaço. São três pavilhões adicionais que nós abrimos e não tem espaço, todos lotados. São 408 expositores. Agora o que é mais curioso é que desses 408 expositores, 191 expositores nunca tiveram uma representação no Brasil. Eles não estiveram presentes no Brasil. São 47% dos expositores que estão na MTX e não estão no Brasil. Estão vindo para cá pela primeira vez. São expositores de 28 países que estão presentes na feira. São mais de mil equipamentos expostos entre 1 e 70 toneladas. São mais de 200 milhões de reais de equipamentos expostos. Mais de 500 marcas expostas. Vocês veem que isso é um evento que não tem igual. Veja agora o que o mercado está falando por aí. A expectativa é ótima e eu acho que vai cair no momento que a gente vai precisar realmente aumentar, vamos dizer, o esforço de marketing e de vendas. A MTX foi ocupando um espaço ao longo dos anos e hoje nós conseguimos ver tudo o que a gente vê, ou quase tudo o que a gente consegue ver lá fora, aqui no quintal de casa. Nós escolhemos a MT porque a gente acredita muito na efetividade desta feira para a divulgação dos nossos produtos. Proporciona o contato com o fabricante, o contato com diversos fornecedores de equipamentos. Olha, a MT é uma das maiores feiras que a gente participa. É uma oportunidade para as empresas brasileiras mostrar o potencial fabril que nós temos. Nós conseguimos reunir o fabricante, nós conseguimos reunir os fornecedores de peças, nós conseguimos reunir os locadores, as construtoras, isso tudo junto com o que nós chamamos de mercado. O plano de comunicação apresentado, ele é completíssimo, muito bem feito, muito bem pensado, bem discutido com todos os expositores. Então a MT é com certeza a principal ação de comunicação que a gente vai ter esse ano. Bom, a MT Expo é reconhecidamente a feira mais importante da América Latina em termos de equipamentos. Creio que a feira MT Expo é a feira mais importante de toda a América Latina pelo seu tamanho, pela participação que tem de todo o setor de construção, de mineração, o setor relacionado a equipamentos. Este evento vem bem no momento adequado até para mostrar que a América Latina é um continente que está continuando a trabalhar e que temos condições de ser oportunidade de muitos investimentos aí da Europa, dos Estados Unidos, dentro do nosso mercado. Ela vai ser uma referência também da engenharia de construção. Nós vamos ter uma das feiras mais importantes do seu último tempo. A MT é um evento super importante para a Metz, porque nós trabalhamos fortemente no mercado de construção. A MT é a maior feira da América Latina e eu acho que teria que internacionalizar ainda mais. A MT Expo está focada em bons negócios, está focada em produtividade, está focada em informação técnica, está focada no homem, no homem da produção, está focada no homem de engenharia e está focada no homem de equipamentos. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa expectativa com tudo isso que a gente está fazendo aqui. A MT Expo espera por você. Música 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 Música